Olá, meus queridos amigos do canal Parafusando Ideias! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui para a nossa prateleira do canal, para a nossa plataforma. Eu estou aqui na Praça Cívica, no corredor BRT Norte Sul, anel interno da Praça Cívica. E hoje, 24 de setembro de 2022, manhã de sábado, já quase 9h30 da manhã. E eu vou trazer para vocês a escavação que eles fizeram já da terceira estação do anel interno, que vai ser implantado aqui de frente ao Ministério da Agricultura, meio próximo à Avenida Araguaia. Vamos lá! E eu vou fazer aqui hoje dois conteúdos, tá? Esse primeiro, né? Mostrando aí as escavações, aqui próximo à Avenida Araguaia. E a quarta estação, que vai ser lá próximo ao Correio, ao Correio Central, próximo já da Avenida Tocantins. Sendo aí a quarta estação. Então nós vamos fazer dois conteúdos. Vamos lá! Não esqueça, você que está chegando no canal aqui a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo, tá? Você que aí chegou sem saber, né, aonde você está. Você está no canal Parapusando Ideias, que atualiza as obras de Goiânia. A jovem, querida capital, que está crescendo e desenvolvendo a todo vapor. Então vamos lá, meus queridos. Vamos de vídeo! Muito bem, muito bem! Aí está, ó, a Rua 10, que vai para o Leste Universitário. E o Trevinho aí já sendo, já estando aí fazendo um jardinzinho nele, né? Passagem para pedestre. Já colocaram a faixa lá, ó, para pedestre. E vamos descer aí. Vamos descer o anel interno. E vamos ver como está ficando a fundação da terceira estação, que já foi escavada. Já fizeram as escavações da terceira estação, meio próximo aqui ao Museu Goiano. O Zoroastro, né, aqui próximo ao Museu Goiano, ó. Eu pensei assim, eu resolvi fazer esse conteúdo no sábado, porque os ônibus já estão trafegando aqui no anel interno da Praça Cívica. E aí o frevo é menor, né? Eu podendo estar utilizando um pedaço aqui da Praça Cívica, do anel interno da Praça Cívica, para estar gravando. Ficou perigoso demais o anel interno agora, no meio de semana. Onde o frevo de ônibus é maior. Aí estão as formas, né, que eles utilizam para estar fazendo meio fios. E aí está. Aí, ó, Ministério da Agricultura. Estamos aí de frente. Pecuária e abastecimento. E bem de frente. Com o Ministério da Agricultura. Entre o Ministério da Agricultura e o Museu Goiano, está a terceira estação. Colocaram uma lotão de concreto aqui, dividindo o anel interno, para não virar bagunça, né? Aí o ônibus, ele só está utilizando, no momento, essa parte aqui. E aqui está em obras. Vejam só. Aí está a fundação, a escavação, já feita. Terceira estação do anel interno da Praça Cívica. Vejam só. Men working. Homens trabalhando a todo vapor. Por favor, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. Uma tubulação antiga, ó. E eles estão lá, utilizando o sapo. E eles estão lá, utilizando o sapo. E eles estão lá, utilizando o sapo. Aí está. Os meios fios. 24 de setembro de 2022. Manhã de sábado. Nove e meia da manhã. E aí está. A terceira estação do anel interno. Da Praça Cívica. Olha, o espaço ficou bem curto, ó. Ficou muito perigoso aqui. BRT Norte Sul. Aqui você não fica no escuro, ante as obras de Goiânia. A linda, solidária, pujante capital, que cresce e desenvolve a todo vapor. Eu tinha uma leve imprensão. Não, o que eles iam fazer a estação, era aqui, ó. Era bem aqui que eu achava que iria ser as estações, ó. Eu pensava que seria aqui. Mas, na verdade, eles jogaram para o lado de dentro da praça. Eu suspeitava que seria aqui, ó. E sabadão, olha só, o tráfego em Goiânia, nessa manhã de sábado. Congestionado, lotado, muito veículo, vejam só. E aí o sapo. Regresso. 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 E os meninos aí, os jovens, já estão vindo com a fibra óptica. É isso aí. 24 de setembro de 2022, manhã de sábado, eu vou fechando com vocês o primeiro conteúdo dessa etapa, tá? Nessa manhãzinha de sábado. E eu aguardo vocês no próximo conteúdo. Nós vamos agora lá próximo ao correio, aonde estão fazendo a escavação da quarta estação. Vamos lá. Vou ficando por aqui com um forte abraço a todos vocês. Na alegria e no louvor. Eu termino aqui na Avenida Araguaia. Que Jesus abençoe a todos. Não esqueça, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. O nosso agente motivador. O nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. E vamos que vamos a todo vapor. E eu fui. Assistem os anúncios. Assistem os anúncios. Assistem os anúncios. Assistem os anúncios.